Música Começa amanhã a segunda etapa de vestibular da UFMG, um dos mais concorridos do país. É, nossos repórteres foram conferir o que pensam e como se comportam os estudantes nesse momento que pode ser decisivo para o futuro. Ansiedade multiplicada por dois, rotina de estudos dividida por duas. No segundo dia do ano, uma corrida para tirar dúvidas. A diferença entre o metismo e o carovagem, né? O metismo é mais comportamento, né? As gêmeas não são idênticas, mas se parecem muito na vocação profissional. Gabriela escolheu medicina. Isa adora ciências biológicas. Já que elas sabem detalhes do funcionamento do corpo humano, como está o coração, hein? Batendo bem rápido, a adrenalina está funcionando. Em teoria, o plano até que é simples. Basta repetir o sucesso da primeira etapa. Eu acho que tem que tentar manter a calma, né? Porque senão pode acabar prejudicando na hora da prova. Mas aí a gente tem que estar confiante em todo o nosso trabalho que a gente fez durante a nossa vida toda, né? E a mãe, coitada, numa adrenalina. Como eu tenho duas, situação de risco, porque é uma situação de risco, então eu estou realmente ansiosa. Agora, tem uma candidata que tirou o dia para relaxar. Ver filme, quem sabe passear? Hoje, a Thaisa abandonou os livros. Por quê? Voltando um dia para a prova, o conhecimento já está consolidado. Então o importante é manter tranquilidade, ficar relaxada. Vai ver quantos filmes? Ah, uns dois pelo menos. A segunda etapa do vestibular da UFMG começa amanhã e vai até o dia 10, em Belo Horizonte e Montes Claros. 18.106 candidatos disputam 6.670 vagas em 76 cursos. As provas começam às 8h30 da manhã e às 3h30 da tarde. É importante chegar com meia hora de antecedência. Aí entram os pais. Nós pretendemos sair amanhã com duas horas de antecedência, né? Para chegar num local com bastante antecedência, sem nenhum atropeiro, sem nenhum imprevisto no caminho, né? Se Deus quiser. Boa sorte a todos. Outras informações sobre a segunda etapa do vestibular da UFMG você encontra em nossa página na internet.